E será realizada amanhã em Aracatuba a 17ª edição do Leilão Solidário que esse ano vai ajudar 11 instituições de Aracatuba e Birigui que realizam vários trabalhos sociais. O Lucas Piccolo tem as informações. O leilão começa a 1h da tarde, mas antes, às 11h30 da manhã, terá um almoço para todos que estiverem presentes no evento. Nós estamos aqui com o Lourenço Campo, ele que é diretor da Central de Lões, vai nos dar todos os detalhes. Lourenço, muito boa tarde para você. Ao todo, quantas instituições estão ajudando a organizar esse leilão? Olha, na verdade, nós somos em três grupos. Central Leilões, que é a promotora do evento, e sempre com o apoio e a força de trabalho do Lions Club de Aracatuba e da Loja Maçônica, o 913. São dois clubes de trabalho e ajuda. E como vai funcionar esse leilão? Quais produtos serão leiloados? Olha, nós vamos ter, desde o gado, que vai ser especialidade na nossa empresa de trabalhar com comercialização de animais, até móveis, utensílios, camisa de time autografada, brinquedo, joia, enfim, utilidade doméstica, de tudo. Vai ter um pouco lá. Porque esse leilão, na verdade, ele é a união de toda a sociedade da Aracatuba para ajudar o próximo. E depois desse leilão vai ter outro sorteio também, é isso? Isso. E no final do leilão, o convite, na verdade, dá direito a um número que vai ser sorteado e vai ser sorteado uma moto zero quilômetro. Certo. E quanto que as pessoas pagam para entrar nesse evento, Lourenço? Hoje o convite é vendido a R$ 60,00. Todas as entidades estão vendendo os convites, os clubes de trabalho também e nós aqui também. Certo. E o valor que vocês arrecadarem, quanto que vocês têm expectativa de arrecadar e para onde vai ser destinado esse valor? Então, rapaz, a expectativa é a gente arrecadar R$ 1 milhão, que é, vamos dizer, o trabalho que foi feito para esse valor e depois nós vamos dividir para 11 entidades que prestam serviço de ajuda a pessoas carentes. Certo. E onde vai ser realizado esse leilão, Lourenço? O leilão vai ser lá no Ásia, tá? Lá no Ásia, todo mundo conhece. É um clube aqui de Aracatuba e que vai receber todo mundo muito bem lá. Obrigado pelas informações, diretor. Tá, então, as informações, Lourenço Campo, diretor aqui da Central Leilões. O endereço para o pessoal de casa comparecer no evento está passando aqui na tela. Muito bacana. Então, reforçando, para quem tiver alguma dúvida e quiser ter acesso a mais informações, tudo está lá no site da Central Leilões, que o endereço é centralleilões.com.br.